Vai entrar por aí, pai? Vem! Oi! 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 Empurra a porta! Aí! Segura, viu? Vem! Oi! Oi! Fala aí, rapaziada! Fábio chegou na área com mais um vídeo pra vocês. Vamos gravar aqui mais um carro vlog de Fiat e Uno. São 13h14. Acabou de mudar. Relojinho é top. Pra quem me pergunta, você encontra esse relojinho aqui da borboletinha chata da... Você encontra esse relojinho aqui, rapaziada, original, do Mercado Livre, tá? Acho que tá em torno dos 200, 200 e um pouquinho. Beleza? Saí com o carrinho agora. Aproveitar e gravar aqui nesse carro vlog raiz que vocês gostam. Aproveitar e gravar aqui. Que Deus te abençoe. Aproveitar e gravar aqui. Tchau! Então vamos lá rapaziada, o dia hoje tá lindo velho, o solzão bom Pra praia, pra ir pra praia, iria eu Mais um carro vlog aí pra vocês No vídeo de hoje a gente vai tá mandando um salve pra você que pediu aí Que deixou o seu nome e o nome da sua cidade No vídeo aí de 2023, foi o último rolê de 2023 Eu pedi pra galera aí deixar o nome, o seu nome e o nome da sua cidade Pra gente tá mandando aquele salvezão pra vocês, beleza? Esse caneta aqui vai me atrapalhar Pra quem não nos conhece, prazer, me chamo Fábio Estevam A gente fala aqui e grava Será que esse carro vai entrar pra cá? Vai lá E grava aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco Uh, vamos descer aqui pai Segura, viu? Uhuuu Só decidir aqui ela gosta velho Cadê? Tá pra ver ela? Agora dá Só decidir aqui ela gosta Rapaziada, ontem Ontem foi... Ontem que data foi? Ontem foi sexta né? Ontem por volta de umas oito horas, oito e meia, nove horas Mas oito e meia, eu fiz uma live ao vivo Uma live não, uma transmissão ao vivo Caramba, batemos recordes A gente chegou a 35 pessoas online Junto com a gente, conversando, interagindo, trocando ideias, mandando mensagem E... É muito gostoso Foi um... Um... Momento muito bom Eu não... Eu tinha feito uma live Tinha feito uma live não Tinha chamado um ao vivo Tinha feito um vídeo ao vivo Só que... Não tinha sido muito bom E ontem velho, ontem foi surreal Ontem... Galera interagiu bastante Foi bem... Bem bacana o momentozinho que a gente teve ontem à noite Se vocês quiserem que a gente faça mais chamada ao vivo Só marcar um horariozinho aí Vou... Vou agendar um horariozinho aí Fique bom pra mim e pra vocês Pra gente estar entrando ao vivo Conversar, trocar ideia Tirar dúvidas também Tudo isso ao vivo Vamos dar um retorno Lá embaixo a gente... A gente volta Vamos ver se... Não, vamos aqui pra direita Eu errei Eu botei o pisca pra esquerda O motor queria me passar aqui pra direita Depois eu voltei Vou passar só ali embaixo, rapaziada Prevando a situação E a gente vai lá no Pátio do Açaí Lá eu vou estar mandando um salve Pra vocês aí que deixaram o seu nome E o nome da sua cidade, né? O bom de você... Por que que eu peço pra você deixar o nome da sua cidade? É pra gente ter a noção De até onde está chegando Os nossos conteúdos, né? A gente vê até onde Até qual estado E qual cidade Oxe... Carro de terceiro E essa aí, bom... Nosso conteúdo está chegando A lei está fechada Vou colocar aqui no Pátio do Açaí Deixa eu ver se dá pra ver E presta essa lá aí, mano Trouxe, foi? Trouxe Deixa eu encostar aqui Então, rapaziada Agora eu vou estar mandando um salve aí Pra vocês que deixaram o seu nome E o nome da sua cidade No vídeo de... Último rolê de 2023 Tá aí no... Nos nosso card de vídeos Pra você que não viu aí E não deixou seu nome Infelizmente não vou estar mandando Nesse salve Nesse vídeo de hoje, né? Mas a gente vai abrir janelas Mas pra você que... Não botou o seu nome A gente vai E... Fala em um outro vídeo, beleza? Mas pra quem não botou Desculpa Não vou ter como adivinhar E mandar um salve pra você É... Tô aqui com a colinha, ó Aqui, ó Comentário Que só, poxa, velho Vocês são demais, velho Olha o tanto de comentário Que vocês deixaram aqui, ó Tudo é comentário Tudo é comentário Que a gente vai estar lendo Junto com vocês agora O primeiro salve vai pro... Vicente Silva Do Taboão da Serra, São Paulo Abraço, Vicente Tudo de bom, Guerreiro? Abraço pro Diógenes De Salvador, Bahia Bahia em peso, velho Assistindo nossos vídeos Muito obrigado, Diógenes Eduardo Cabral De Alexânia, Goiás Forte abraço, Eduardo Cara, de Alexânia Pô, longe, viu? É... Ademilson De Jequié, Bahia 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 em peso, velho É... Muito obrigado Ademilson Tamo junto, Guerreiro É... Gabriel Robson E... Jeane De Cabo Santo Agostinho Forte abraço, Gabriel É... Muito obrigado por vocês fazerem parte e assistirem o nosso conteúdo Tamo junto, Guerreiro É... Gilberto do Rio de Janeiro Forte abraço, Gilberto Alisson Alisson Do Inascimento De Vitória É... Vitória de Santo Antão Aqui pertinho Vitória de Santo Antão Forte abraço Tamo junto, Guerreiro Abraço pro Elton Da Vila dos Cabanos É... Barcarena Caramba Vila dos Cabanos Barcarena Paraná Caramba, velho Forte abraço, Elton Tamo junto, Guerreiro Vila dos Cabanos Isso mesmo Tamo junto É... Muito obrigado por fazer parte do canal Cara, gente de todo canto do Brasil, velho Rodrigo de São Paulo, Capital Forte abraço, Rodrigo É... Natan De Teresina, Piauí Forte abraço, Natan Tamo junto Anderson Ferreira De Cambé, Paraíba Forte abraço, Anderson Jonatas Matheus De Glória Cadê? De Glória, Bahia É... Glória, eu acho que é Glória Glória, Bahia Forte abraço, Jonatas Jonas De Palmares Forte abraço, Jonas Conheço bem Palmares, velho Pertinho de Cortes É... Severino Jorge Campina Grande Forte abraço, Severino Paraíba também Adelmo, sítio do Quinto Bahia Bahia, Bahia em peso, velho Forte abraço, Adelmo Adelmo tá sempre somando Aqui junto com a gente Cara, desculpa Minha voz tá meio fã É... Gripe Meio gripado esses dias Pabllo de Santo Otônio Do Jacinto Minas Gerais Forte abraço, Pabllo Micael de Caetés Forte abraço, Micael Sempre somando aqui Junto com a gente Micael Dilson de Bicas Minas Gerais Nesse fala um sócio nosso aqui Um guerreiro que sempre soma Junto com a gente Dilson, sua esposa Toda sua família Forte abraço É... Renildo Silva De Tucano Bahia também Forte abraço, Renildo José da... José da Costa Isso José da Costa Recife Forte abraço, José 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 Nildo de Gaibu Praia Ó... Na praia, pô... Marcar pra gente ir aí, tá? José Nildo Forte abraço, Guerreiro É... Eliel de Cortes Forte abraço, Eliel Eliel e o Jailson Também de Cortes É... Eliel e o Jailson Eles apareceram aqui no canal Depois do vídeo que eu fiz Ensinando o meu amigo Misael a dirigir Eles que foram Nascido e criado lá em Cortes Cresceram junto E... Hoje tiveram... E hoje moram fora da cidade Mas... Coração tá sempre em Cortes, né Guerreiros? Forte abraço, Eliel e o Jailson Forte abraço, tudo de bom É... Edson de Caruaru Forte abraço, Edson É... É... O Edson Amaral isso aqui É... Tem o Edson e o Edson Amaral Forte abraço, tudo de bom É... Ivan de Salvador, Bahia Forte abraço, Anderson Micael Peixoto Forte abraço, Micael É... Mauro de Pernambuco Forte abraço, Mauro Pabllo de Chorozinho, Ceará Forte abraço, Pabllo Pô, já dou os Pabllo aqui, ó É... Lino Melo, Rio de Janeiro Forte abraço, Lino Sempre somando junto com a gente Luiz Fernando, São Paulo Capital Luiz Fernando também é um dos nossos sócios É um dos que... Vem crescendo... É... Junto com o canal Vem somando junto com o canal E crescendo também Beleza? Forte abraço, tamo junto É... É... Josemar... Carmópolis Sergipe Forte abraço, Josemar Gustavo de Belém do Pará Forte abraço, Gustavo Dorival De Bragança Paulista Forte abraço, Dorival Manuel de Marília Pô, Marília, véi É... Manoel Forte abraço, Manoel Deus abençoe, tudo de bom Wagner Minegra de Maceió Forte abraço, Wagner É... Marcelo de Santana do Ipanema Forte abraço, Marcelo É... Hernandes de Itabela, Bahia Forte abraço, Hernandes Severino Jorge de Cortez Forte abraço, Severino Deus abençoe, tudo de bom É um prazer ter vocês aqui de Cortez Vocês são de Cortez Todos vocês, né? É um prazer ter todos vocês aqui Assistindo e acompanhando os nossos conteúdos Forte abraço, tudo de bom Alexandre de Rio de Janeiro Forte abraço, Alexandre Igor Moura Forte abraço, Igor O José Nildo também Forte abraço, José Nildo Tamo junto, Guerreiro Cadê? Tem mais aqui Antônio de Cariacica Espírito Santo Forte abraço, Antônio Francisco do Piauí Tamo junto, Guerreiro José Guilherme de Vitória Do Espírito Santo também Forte abraço, tamo junto E o Pedro de Piauí Forte abraço, Pedro Muito obrigado a todos vocês Esses foram os que deixaram o nome Mais de quarenta pessoas aqui Pediram salve Pediram pra mim mandar Aquele abraço Pra vocês aí Então é isso aí Esse foi o vídeozinho de hoje Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu e fui!